Se me suportirir Segal menghadapi Geraknya hidup ini Yakinkan ku tersendiri Walau banyak rintangan Hadapi dengan ringan Yakin kesemuanya Akan indah pada waktunya Yakin kembali Berlangganan kita Terima kasih Bapan bapak wakil Penderikan pabunan ini Tentunya lonceng Meryangan Timur Jadi Sahara namun para viver com os filhos, filhos e filhos, filhos, filhos e filhos. Para quem os filhos e filhos, filhos e filhos, filhos e filhos. Por isso que eu vejo a filosofia como um um arco ou ladrão. Arco, se você não se abenca, se abenca, se abenca, e não só de um trabalho, não só de um trabalho, mas de um trabalho, a gente fica muito bom. Mas não só de um trabalho, só de um trabalho. Então, com a filosofia do Tendrinho, tem um trabalho que, que é um trabalho que você faz. E assim eu também não preciso dar dinheiro para você, mas também para você fazer isso. Porque eu sempre me lembro, mas eu também me lembro, porque eu me lembro, mas eu sempre me lembro. E eu sempre me lembro, quando eu sempre me lembro visi e visi, quando a trabalhadores já estão vendo visi e visi, não é só ter lefto. A ler e mistura, a ler, a ler é o meu corpo e dizer, é o que é o que não é? Seja bem, seja bem. para mim, para mim, para mim, para mim, para mim, para mim esse momento, eu sou a para mim, para mim, para mim, para mim a gente não tem mais. Seja uma coisa que nos mantemos, ela é uma coisa que possamos prestar, ela é uma coisa que possamos fazer, eu acredito que a gente vai ter mais e mais. E também para quem está dentro da casa, todos possam ganhar os seus resultados. Também. Obrigado também para o senhor. Obrigado também. Boa noite. Já a dívida duas semanas. Seu dia e-mail. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Di sini ku berdiri. Tegal menghadapi. Kerasnya hidup ini. Yakinkan ku tak sendiri. Walau banyak rintangan. Hadapi dengan ringan. Yakin kesemuanya akan indah pada waktunya. Selamat dan sukses untuk pembukaan kantor baru Cabang Kasumaya Satria Raya Makmur Lestari. Sukses dan hoki selalu. Halo, saya Coach Hendra Hilman. Hari ini saya mengucapkan selamat dan sukses untuk pembukaan kantor baru dari PT S.A.L. Satria Raya Makmur Lestari Tasik Malaya. Semoga dengan kantor baru, suasana baru, semangat baru dan juga strategi baru supaya bisa mencapai hasil dengan lebih gemilan. Sukses selalu. If ada yang terlalu. Ini banyak. Tidak A vida mais mais fina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Semanat só soliaran Tidak me enganhar padam Sampai um pouquinho dijaram Não há mais tempo, não há mais tempo Oh, perjuão Bukan tetap perjuão Sampai ter secara penghabisan Bukan tetap perjuão Bukan tetap perjuão